Legal Aqui também tem almoço gente, típico italiano Eles fazem almoço Muito bom Também é possível para grupos fechados Também eles fazem almoço Senhoras e senhores estamos seguindo Agora a direção A Farroupilha Caxias Vamos passar por Farroupilha E vamos a Bento Gonçalves Conhecer a Epopeia Italiana A Epopeia Italiana é um parque temático E de grande vitalidade e erudição Porque conta toda a história Dos italianos desde a saída lá Do Lázaro e da Rosa de Genova A gente embarca no Manau Realmente no Manau No navio, eles tem um navio